Muito boa tarde, eu sou o P.A. e esse é o programa Radar Entrando no Ar. O P.A. e esse é o programa Radar Entrando no Ar. Vamos nessa, rapaziada! O P.A. e esse é o programa Radar Entrando no Ar. O P.A. e esse é o programa Radar Entrando no Ar. O P.A. e esse é o programa Radar Entrando no Ar. Radar Entrando no Ar. O P.A. e esse é o programa Radar Entrando no Ar. O P.A. e esse é o programa Radar Entrando no Ar. O P.A. e esse é o programa Radar Entrando no Ar. O P.A. e esse é o programa Radar Entrando no Ar. O P.A. e esse é o programa Radar Entrando no Ar. O P.A. e esse é o programa Radar Entrando no Ar. O P.A. e esse é o programa Radar Entrando no Ar. E esse é o programa Radar Entrando no Ar. O P.A. e esse é o programa Radar Entrando no Ar. O P.A. e esse é o programa Radar Entrando no Ar. Fazer uma produção também dá possibilidade, eu acho, de tirar outras sonoridades, né? O que vocês aproveitaram do ambiente, por exemplo? Pô, aproveitamos o reverb natural do ambiente, né? Da casa, aproveitamos um laguinho que tinha sapo perto da casa. Tem no arranjo de uma das músicas. E serviu de ambiência, né? Exatamente. Pra quem é um leigo, assim, não tá acostumado muito, a ambiência é muito importante no som, né? Cara, as bandas dos anos 70 usavam as salas pra gravar reverb, em vez de botar num programa de computador, né? No software, né? E isso é muito legal quando tu consegue aproveitar, né? O som de uma sala. Total, o reverb natural, ele é inigualável, né? Não tem um plugin que consiga fazer igual, na nossa opinião. Então a gente aproveitou muito isso, a gente experimentou também bastante e saiu um pouco da lógica normal, das regras de gravação do estúdio, tipo, cara, esse microfone aqui é ruim e tal, mas a gente quer um microfone ruim mesmo pra gravar esse timbre estragado, botar nessa caixa aqui. Dentro da concepção de uma música acaba valendo a pena, né? Exatamente. Cara, vamos ouvir mais um som aí da banda? Vamos embora. Então vamos ouvir mais um som da banda aí. Vamos nessa. Vamos ouvir o Compostal, que é uma das músicas que a gente gravou inteira nesse estúdio do sítio de gravatão. Eu tô sentado dentro de um cartão postal Olhando aqui de perto tudo é tão normal A imagem mais bonita de uma capital Impressa na revista me deixou feliz Mas olhando aqui de perto eu admito tudo é tão normal Comprei o Maza Delta pra tentar um voo Tentei, não consegui, mas vou tentar de novo Problema é que não sei como subir no morro E é preciso tá no alto pra se atirar Não achei nenhum caminho, mas tá escrito eu vou tentar de novo Eu espero a minha janta debaixo da mesa Parado aqui calado me vem a certeza Que as pernas do meu lado vão envelhecer E que os sapatos que elas vestem vão perder o verniz A carne dura menos que qualquer madeira 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 A gente tá hoje com um programa quase que especial Com a banda Apanhador só Os caras aí tão lançando disco, tão lançando vídeo Um monte de coisa legal A gente tava falando sobre o disco de vocês anteriormente Eu queria que vocês falassem sobre o Ground Founding Que vocês participaram Como foi essa experiência Porque tem muita gente querendo participar Alguns artistas já tão participando Ainda é uma ideia nova Fala como é que foi essa experiência Foi uma experiência sensacional pra nós Foi muito melhor do que a gente esperava Quando a gente colocou o projeto no ar A gente planejava já há algum tempo Esperar uma oportunidade especial Pra tentar fazer esse financiamento coletivo E, cara, foi muito bom mesmo O resultado foi sensacional Não só financeiramente A gente conseguiu alcançar 132% do valor Que a gente tava pedindo Pra conseguir gravar o disco Mas também... Aí deu pra usar esse dinheiro em outras produções? Como é que foi daí? Na verdade tinha uma parte do disco Que a gente ia bancar Ah, entendi Do próprio bolso Então conseguiu cobrir todos os custos Só com o financiamento E... Mas pra além do dinheiro Também o envolvimento do público E a nossa relação com o público Parece ter se... Ficado mais íntimo Foi um lucro... Um lucro emocional muito importante É uma forma de ver também Como o público curte a banda, né? Como recebe a banda, né? Também... É, e ver como as pessoas estão afim De serem agentes também, né? Tipo, agentes participantes Não só... O público não quer só Mas tá nessa condição passiva De receber, de consumir a música Enfim, tá? Afim de participar E é uma maneira de empoderar as pessoas mesmo, né? De escolher Tu pode escolher em qual projeto Tu vai botar o teu dinheiro O que tu quer fazer Ajudar a fazer acontecer Outra coisa legal que eu vi que vocês fizeram, né? Cara, é que vocês ofereceram brindes pros fãs Ou, digamos, até mimos Como vocês ofereceram Que foram 40 apresentações, né, cara? E parte delas vocês já entregaram Queria que tu falasse rapidinho pra gente Alguma experiência dessas Vocês tocaram na casa das pessoas também, né? Como é que foi, né? Uma das recompensas era um show Tipo esse aqui que a gente tá fazendo agora Mais sucateiro e acústico Na casa das pessoas E foi sensacional A gente fez aí Já fizemos uns 30 e tantos Tá quase tudo pago já Quase tudo pago já E é muito legal entrar na casa das pessoas Na intimidade das pessoas Compartilhar com elas um pouco Da vida delas também, né? Cara, agora no dia 21, né? Ontem vocês disponibilizaram o disco, né? E o vídeo Queria que tu falasse sobre o vídeo Como foi a gravação desse vídeo novo, né? Cara, foi uma loucura, assim Despirocar, né? É, foi um vídeo de despirocar Foi realmente uma loucura fazer o clipe Foi, tipo, interagir com a cidade De maneiras diferentes Encarnado num personagem que era o meu Que era um personagem hostil, né? Estressado, assim Foi muito louco Pedalar no meio do trânsito Tomar banho no laguinho da Redenção Subir no... Estamos curtindo aí um pedacinho do vídeo Aí daqui a pouco a gente vai assistir na íntegra o vídeo Aí, assim, entregar no meio da galera aí, sabe? Tipo, até atucaneia um pouco a população E eu peço desculpas pra alguém que eu tenha passado na rua aí E tenha esbarrado e feito alguma... Alguma marra Cara, aproveitando falar no disco e vídeo Vocês vão estar lançando o disco dia 30, né? Isso, no Teatro São Pedro E deu pra ver que deu tão certo o Ground Founder Que vocês foram apoiados pelas pessoas que curtem o trabalho Que vocês vão estar fazendo duas apresentações no mesmo dia, é isso? Exatamente, né? A princípio ia ser o show às 9 horas No Teatro São Pedro, dia 30 E esgotou os ingressos de uma semana Daí a gente conversou com o teatro Abriu uma sessão extra Que legal Às 18 horas E os ingressos antecipados estão pra vender Lá no Teatro São Pedro, na bilheteria do local mesmo A R$ 25,00 plateia R$ 20,00 camarote E R$ 15,00 galeria Pecinhos acessíveis Lembrando que dia 30 é feriado Claro A galera pode achar que quinta-feira é quinta-feira Quinta-feira é feriado O pessoal já tem programação Pra aqueles que ainda não compraram Já tem programação pro feriado Exatamente Quero agradecer a presença de vocês Aqui no estúdio da TVE Cara, vamos finalizar com mais um som Daqui a pouco a gente vai assistir o vídeo na íntegra também E boa sorte nos projetos de vocês Obrigado Então, queria avisar Acho que é importante Quem estiver em casa E estiver Afim de conhecer esse álbum novo Que a gente está lançando Tem pra download no nosso site Ele na íntegra Apanhadorsoa.com Já está aparecendo no vídeo aí também Está ali Maravilha Vamos de som aí, rapaziada Vamos lá Beber uma garrafa Inteira sozinha E quero evitar o desperdício Desse líquido preto Preto e docinho Docinho e cheio Cheio de gás Que é uma delícia Traz felicidade Que é uma delícia Pra toda a família Que é uma delícia Reúne os amigos Como é que pode tanto engoto assim Num líquido preto Preto e docinho Docinho e cheio Cheio de gás Que é uma delícia Te deixa gorda Cheio de gás E era isso então O radar vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido O programa que a gente preparou Pra vocês nesta quarta-feira Amanhã tem mais radar Às seis e meia da tarde Aqui na TVE Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri